A CIDADE NO BRASIL E a tinta continua a escorrer Ao longe sinto se aproximar o meu fim Não são tão agradáveis aos olhos assim Aquela maldita carta iniciou o pesadelo Não sei porque estou aqui, nem porque estou com tanto medo Será que nesse lugar tem alguém como eu? Pelo menos o Boris ainda não enlouqueceu Enlouqueceu Poderia rezar, mas seria meu fim Pensa que até os anjos estão contra mim Seguindo pela sombra somente com machado Enquanto sou condenado, pelo acalçado Ou só que não quer te fazer arrepiar Parece que com esse anjo eu terei que me encontrar Me encontrar Quanto mais eu desço Eu vejo como é Como é, como é Essa figura de tinta Que não larga do meu pé Não larga, não larga Eu não quero enlouquecer O pesado passado tenta me prender O que eu quero é poder sair daqui Depois de tudo que vim Eu não tô mais muito afim de ir Eu não quero enlouquecer O pesado passado tenta me prender O que eu quero é poder sair daqui Depois de tudo que vim Eu não tô mais perto a fim de rir Por dentro sinto que eu vou enlouquecer E a tinta continua a escorrer Ao longe sinto se aproximar o meu fim Não sou tão agradáveis aos olhos assim Por favor, eu só quero sair Por favor, minha mente está a me iludir Eu só sinto a dor, traga meu boy, por favor Quanto mais perto do chão sinto bater do coração Eu não quero mais chorar e não quero ter que rezar Eu só quero ir embora e eu não estou indo agora Eu não quero enlouquecer O pesado passado tenta me prender O que eu quero é poder sair daqui Depois de tudo que vi Eu não tô mais muito a fim de rir Eu não quero enlouquecer O pesado passado tenta me prender O que eu quero é poder sair daqui Depois de tudo que vi Eu não tô mais muito a fim de rir Eu não quero enlouquecer O pesado passado tenta me prender O que eu quero é poder sair daqui O pesado passado tenta me prender